Os menores preços do Brasil estão na Centauro Games, então acesse centaurogames.com.br e boas compras. Fala galera, aqui fala com vocês, é o Dantas, eu vim avisar antes de começar este gameplay que o primeiro vídeo, o início de Far Cry 5, eu tive um problema na renderização, acabei perdendo o vídeo, mas a gente vai prosseguir a partir deste episódio e dar início a essa franquia, essa saga incrível de Far Cry 5, vai ter muito gameplay aqui, vai ter lives, vai ter um monte de coisa, Far Cry 5 aqui no canal, então curtam este vídeo e bora pro gameplay. Fala jovens, beleza? Quem fala com vocês é o Dantas, estamos de volta em Far Cry 5, do exato ponto onde paramos pra continuar nossa saga fantástica, então vamos aqui pro nosso objetivo, liberte a ilha do Dutch. Temos um cara ali, Ixi, acabou a munição. Caraca, eu não tinha visto minha munição, irmão. Caraca, eu não tinha visto minha munição, irmão. Deus, me singe de força e acerpeitou o meu caminho. Calma. Não consigo pegar esse cara aqui furtivamente. Beleza. Eu só quero te achar e te fazer chorar. Equipe 1 arremessável pela rosa segurando o som total. Beleza. Vamos lá. Queime no fogo do inferno. Beleza. Beleza. Vamos... Aqui nós fizemos, né? O que é isso aqui? Nós abrimos aqui. Graficamente o jogo está muito bonito, galera. Beleza. Aqui é a ilha do Dutch. Eu tenho que libertar ela. Vamos seguindo aqui então, né? Aqui é o bunker. Tá bom. Galera, série nova no canal. Quem estiver gostando, deixa aquele like. Aqui. Tamo junto. Bilhete do preparador. Ei, Mike. Tão, tal. Beleza. Beleza. Cacete, jovem. Você achou uma mina? Esse é o local de um estoque de preparador. Se conseguir entrar, geralmente tem um monte de coisas úteis desses lugares. Vai dar uma olhada. Beleza. Voltar Pra ver se tem mais alguma coisa Aparentemente não tem nada de legal Cara, a iluminação é tão foda nesse jogo Que você chega até a doer o olho de verdade Garagem de barcos Calma Adição de fuzil Olha a iluminação disso, cara O que que tem ali? Pra subir isso, né? Vamos pegando os itens aqui, galera Os mais caras lá Não sei se é um cara ali Caraca, esse jogo tá muito foda Mas eu tenho que ir pra lá, né? Vamos contornar aqui, galera Dentro de zona de busca Não sei lá o que que é isso aqui, galera Pelo que eu sei Eu tenho que Derrotar os caras, né? Então vamos lá O que que temos aqui? Tá bom Eles estão inúteis pra gente agora A gente tá pra ser furtivo aqui Eles tiveram a chance de ajudar Eles tiveram a chance de ajudar Eles tiveram a chance de ajudar Boa Beleza, ponto florestal libertado Não é assim A gente vai ter que libertar os montos aí Da Silver Lake Bem tranquilo Merda, jovem Eu vi a seita pegar um cara lá no cais Ajuda ele que talvez seja disposto a pegar uma arma e devolver o favor Armas de aluguel Missão da história Ei, Lens Não sei exatamente qual conselho dá O Cid não tem nenhum direito à propriedade Tá bom Vamos marcar aqui E a gente vai pra essa missão principal Vamos nessa galera Vamos nessa Porque o jogo tá foda, cara O que eu vi ali E já temos salve o membro da resistência Não é coisa boa Quem tá atirando? Olha o seu corpinho Vem pegar Aranon É nóis, cara Contrate Contratar Tenho fé em você, agente Beleza Legal, hein, cara Bastante coisa pra gente fazer aqui Pra gente destravar Desatribuir Não, eu não quero desatribuir Deixa ele Agora que você tem companhia Vocês deveriam ir para a estação de pesquisa da floresta A seita infestou aquele lugar Usando ele de depósito Pra aquela porcaria da bênção Tira eles de lá E mostra que a gente não tá mais de brincadeira Aperte o G para mandar sua arma de aluguel ir até o local Aperte o G para mandar atacar o inimigo Sem ser detectado Beleza As missõezinhas são bem tranquilas no começo Bom trabalho liberando a estação de pesquisa Os edementes não vão voltar depois da surra que você deu neles Você podia aproveitar e ver se ainda tem sobreviventes É algo que a gente precisa Vê se faz alguma coisa Sério, muito obrigado De nada, galera De nada Porra, jovem Tô impressionado Você tem mais garra do que eu pensava Você tem uma boa chance de Organizar essa resistência O próximo passo é liberar o sinal de rádio O meu tá dando pau Não consigo falar com ninguém fora da ilha A torre de rádio perto da costa sul deve estar estragada Acha que pode resolver isso pra mim? Pó, eu acho o gado Não tem algo que eu não possa resolver Vamo lá Certo, pode deixar Deixa comigo É entendido Só me segue, cara Isso aqui Vamo me mover Oh, Eternetis por aqui Agora Inemigo Inemigo avistado Ele tá me voando aqui Tá vendo? Ele que tá fora ali Ali, olha Olha, devolta Caraca, caraca, caraca Caraca Eu morri, velho Eu devia ter ido com mais cautela Caraca, caraca Caraca, caraca Alguém Caro Elas são terr Histórias E assim Acesse, traz rką Vamos embora Essa missão aqui Dinheiro subverso Depois a gente vai lá, vai Eu peguei essa arma de um Edenet morto Aparentemente não tem ninguém aqui, tem? Vamos lá, vamos subir Eu sei o que você ta pensando e não Eu não vou mandar você ficar Subindo nas torres do condado inteiro Não se preocupa E tenta não cair de cima delas Caraca, é bem alto aqui, hein, velho Ubisoft, parabéns, cara Vocês fizeram um ótimo trabalho Graficamente Começou o jogo agora Já to impressionado, entendeu? Então, muito Muito obrigado Por Firecry Simple Não ser decepcionante É o que nós mais estávamos preocupados Hoje está vivendo na medida certa Muito bom Ei agente Tô recebendo um sinal forte agora Vamos abrir o seu mapa Vou explicar o que eu tô ouvindo Vamos olhar o contexto inteiro Diminua seu mapa Para podermos ver o condado inteiro Hope Count é dividido em 3 regiões Ao norte tem as montanhas de White Tail São comandados por Jacob Sid O irmão mais velho daquela família maldita Jacob é quem tá treinando a Sage Ele é muito bom no que faz Eli e a milícia de White Tail tá tentando resistir Mas o Jacob tá pronto pra pisar em cima deles A sudeste daí tem o rio Renbane É território da Faze A pequena irmã Já ouvi muitas histórias sobre gente enlouquecendo No lugar chamado de Adenção Agora pega direção oeste via Holland Valley O John Sid acabou de passar por lá E tá pegando tudo em nome da seita Comidas, suprimentos e o pior de tudo Pessoas Tô captando diversas outras ligações no condado inteiro Vou te dando informações sobre o que for útil Beleza A névoa deve se dissipar em breve O que significa que podemos tirar você dessa ilha Aguente firme Não deve demorar Estravamos um troféu ali Bom galera Basicamente a gente tá começando né Tem mais um pouco de tutorial do que Que merda Agente Tô captando algo a partir de Holland Valley É uma transmissão do John Você precisa ver isso Somos pecadores Todos nós Você Eu Mesmo o pai é Imaculado por pecados É um veneno que anuvia Novas mentes Sabiam que é possível se libertar do pecado Que todos os seus sonhos podem se tornar realidade Que tudo pode ser superado Com a aceitação de um conceito Simples O de que a libertação dos pecados pode vir do poder de uma única palavra Sim Sou um pecador Sim Desejo me livrar das angústias Sim Devo me Redimir Se estiver vendo isso Saiba que você foi escolhido Será purificado Confessará Seus pecados E lhe será oferecida Redenção Não se preocupe Não precisa fazer nada Iremos até você Bem-vindo Ao Portão do Éden Merda 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 John Seed pegou a sua parceira Hudson Ela tá na merda jovem Você precisa ir agora mesmo Opa Eu marquei três lugares do seu mapa pra você começar A Serraí ao Norte A Cadeia de Hope County ao Leste E a Cidade de Fonsand ao Oeste A Decisão é Sua Mas se eu fosse você eu começaria por Fonsand Missão da História Fonsand Caça animais Arranque pele deles Extra iscas Equipe uma isca pela roda de armas Jogue em um lugar pra atrair um predador que atacará a presa mais próxima Próximo Pes... 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 A... E... Vamos abrir o nosso mapa aqui e ver onde a gente tem que ir. A gente marcou o lugar do meu mapa onde. Aqui é a Ray Ray na plantação de abóboras. O boomer tá pirando. Eu preciso de um veículo, outro veículo mais próximo aqui. Vamos pegar aquele quadriciclo ali e vamos partir para a nossa missão. Eu preciso aumentar o FOV. Olha aí. Escuta, jovem. O Vale está se transformando numa zona de guerra. A seita está pegando comida, mercadorias, equipamentos, o que querem, até pessoas. Joel Seed está obrigando elas a saírem de casa e a entrarem para a seita. Se recusarem, bom, não são bem tratadas. O pior parece se concentrarem em Fulzando, então eu iria para lá. Agentes, se você for ficando sem dinheiro, o melhor jeito de conseguir uns trocados é caçando. Tem muita gente por aí pagando bem por carne dele. Nossa, velho. Caraca, irmão. Não está ligado o corpo, amarelo. Não está ligado em Fulzando. Mar Oh, cara. Tchau, tchau. Caraca, é difícil dirigir isso aqui, velho. Nossa, esses caras aqui. Nossa, velho. Nossa, velho. Da hora. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Beleza, peguei grana, velho. Ih, muita grana aqui, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Tá, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Fudeu Caraca, irmão, fudeu Tome cuidado ao se aproximar de Falls End Aceita tomar o controle de toda a cidade Você tem que resgatar Mary e Jerome E então dar uma surra naqueles Edenettes Tente desligando Galera, é o seguinte Eu vou encerrar esse vídeo por aqui E eu cheguei aqui na missão em Falls End E espero vocês no próximo vídeo E aí a gente vai fazer essa missão aqui De voltar matando o mundo Pegar os veículos Foi bem divertido esse início Tamo junto, tamo together Espero vocês no próximo vídeo Curtam aí, até a próxima Tchau